Canta, canta, sabia, meu sabia cantador Sabia, tenha cuidado na pedra do caçador Canta, canta, sabia, meu sabia cantador Sabia, tenha cuidado na pedra do caçador Sabia do sertão, a tua cordilha é tão bela Que a gente sente aquela toga no meu coração A tua bonita canção me deram um valor Mas tu acabaste uma dor de um feito apaixonado Sabia, tenha cuidado na pedra do caçador Canta, canta, sabia, meu sabia cantador Sabia, tenha cuidado na pedra do caçador Meu sabia de beleza, tua voz chegou a mim Se parecendo um clarim da orquestra da natureza Eu parei em frente à represa Para ouvir teu esplendor Sua canção de amor me deixou apaixonado Sabia, tenha cuidado na pedra do caçador Sabia do sertão, tu canta com liberdade Vias que mais façamade Defender meu coração Eu vi a tua missão Quatro anos e mais um setor Perdo de um beijador Canta, 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 canta Vai dizer aquela ingrata Que eu não esqueci da data Da nossa separação Não sei como o coração Meu até hoje aguentou Que eu não superei a dor De estarmos separados Sabia, tenha cuidado na pedra do caçador Sabia, tenha cuidado na pedra do caçador Sabia, manda um aviso Para a linda lavandeira E diga, olha a graxadeira Que o meu trabalho preciso O sábio que faz o seu riso Mostrando qual é o valor Manda avisar a condom Fica, não, eu já tô cansado Sabia, tenha cuidado na pedra do caçador Sabia, tenha cuidado na pedra do caçador Sabia, o teu canto Alegra a todos nós Quando eu escuto tua voz Os meus parceres são tantos Toda vez que eu me levanto Reescuto o teu louvor Louvando a nosso senhor Nosso pai sacramentado Sabia, tenha cuidado na pedra do caçador Sabia, tenha cuidado na pedra do caçador Sabia, tenha cuidado na pedra do caçador Sabia tenha cuidado Na pedra do passado Cante, cante, sabia Vai dizer a minha amada Minha eterna namorada Que se ela quiser voltar Eu tô aqui pra aceitar Sei a qual dia que for Que até hoje eu estou Chorando desesperado Sabia tenha cuidado Na pedra do caçador Sabia tenha cuidado Na pedra do caçador O chão de chutei para o rio Mando fazer um cartão Caso fará o azulão Que diga o pitiguari A bifia o bifin Pra deseia o beijafor Converse e diga com dor Que o pai dele está bem santado Sabia tenha cuidado Na pedra do caçador Sabia tenha cuidado Na pedra do caçador Pode voar, Sabia Cada vez que você canta Toda fauna se levanta Só pra ouvir eu cantar Só pra ouvir eu cantar Mas você pode voar Com cuidado por favor Parece que o predador Quer me deixar engaiolado Sabia tenha cuidado Na pedra do caçador Mas sabia tenha cuidado Na pedra do caçador Sabia tenha cuidado Na pedra do caçador Na pedra do caçador Sabia tenha cuidado Sabia tenha cuidado Na pedra do caçador Cantar, 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 cantar